Eu gosto de viver sem pressa Assim o dia começa por você Faço aquela prece só pra te dizer Quem sabe você se interessa, vai saber Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Eu gosto quando você chega De surpresa sem me avisar Só quero que tenha certeza Que o meu lado é seu lugar Só pra gente saber Tanto eu e você Que nós somos feitos um pro outro E ninguém pode duvidar Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Com você, do meu lado Não posso ver os retratos Não posso ver os retratos Nós dois apaixonados Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Então pensa, como hoje poderia ser Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Passe em casa e vê se não esquece Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Perdi meu chão Quando te vi passar Roubei um beijo Perdi o ar Num só segundo Tudo mudou, eu sei Sem medo por você Me apaixonei Perdi meu chão Perto do céu cheguei Meu coração é todo seu É lei, essa canção É pra você lembrar Quando pelo rádio escutar Eu nunca amei como eu te amo Basta em meus olhos você notar Peça pra Deus pra te mostrar Cuidado pra você não se assustar Pois sou capaz de mudar meus planos Por uma vida só com você Por nossa história Por nossos sonhos Por um final feliz Um olhar, um beijo e a tristeza vai ter fim Deixa eu te fazer feliz Só meu beijo é capaz de te deixar assim Deixa eu te fazer feliz Longe um do outro Nossa vida é tão ruim Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu... Deixa eu te fazer feliz 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 Tchau. 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 Menina, eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo acelero o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Vira assim na aventura e te falar da fumozura Que teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz raialba em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz raialba em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vira assim na aventura e te falar da fumozura Que teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz raialba em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz raialba em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Você faz raialba em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena Pequena flor 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 Any time Ooh, you know I've been alone for quite a while Haven't I? I thought I knew it all Found love but I was wrong More times than enough But since you came along I'm thinking baby you Are bringing out a different kind of me There's no safety, nothing's under me I'm free Falling all in you Fell for men who won't have reappear Trapped up on a tightrope Now we're here, we're free Falling all in you Fast forward a couple years, yeah Growing up in the place that we live Make love, then we fight Life cause it was only meant to be for one night, baby I guess we can't control What's just not up to us Be mine, be mine, yeah Any time, any time Ooh, you know I've been alone for quite a while Haven't I? I thought I knew it all Found love but I was wrong More times than enough But since you came along I'm thinking baby you I'm bringing out a different kind of me Ooh, there's no safety, nothing's underneath I'm free Falling all in you Ooh, fell for men who won't have reappear Ooh, trapped up on a tightrope Now we're here We're free Falling all in you Every time I see you baby I get lost If I'm dreaming baby please don't wake me up Every night I'm with you I fall more in love Now I'm laying by your side Everything feels right Since you came along I'm thinking baby you Yeah I'm bringing out a different kind of me Yeah, yeah There's no safety that they're turning me I'm free Falling all in you Ooh, fell for men who won't have reappear Ooh, trapped up on a tightrope Now we're here We're free Falling all in Ooh, 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 ooh Avião sem asa Fugueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Fugue sem frajola Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem me bota o falante Vou poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Ooh Say you love me To my face I'm needing more Than your embrace Just say you won't be That's all it takes Hearts getting torn From your mistakes Cause I don't wanna fall in love If you don't wanna try But all that I've been thinking of Is maybe that you're mine Baby looks as though We're running out of words To say But all that I need It's you You Mullool I'm I'm